Oi, tudo bem? Vamos começar mais um Saúde em Dia agora. Hoje o assunto que vamos conversar é muito importante, tá sendo super comentado no momento, que é o parto humanizado. E pra entendermos melhor esse tema, está aqui ao meu lado uma pessoa muito querida, uma profissional muito competente, que é a Tatiane Menentes. Ela é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia obstétrica e doula. Tudo bem, Tatiane? Oi, tudo bom? Bom, hoje a gente tem ouvido falar muito do parto humanizado. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho o que é o parto humanizado. Certo. O parto humanizado, ele é um parto focado na mulher, onde a mulher, a gestante, ela é a protagonista do parto. E a equipe, o médico, a parteira, a fisioterapeuta, a doula, todo mundo vai estar ali pra dar assistência pra aquela mulher. Mas quem faz o parto é ela, não é o médico, não é a equipe. Tá? E é um parto que ele acolhe mais essa mulher, que ela tem o cuidado de cuidar melhor desse bebê, de receber esse bebê e colocar direto nos braços da mãe, né? Tem todo um carinho com esse momento, um respeito, tanto com a mulher quanto com o bebê e o pai também, que participa ativamente nesse processo. Entendi. Bom, e a mulher, ela precisa se preparar pra esse tipo de parto? Precisa. Eu acho que a mulher tem que se preparar pra qualquer parto, seja ele uma cesárea letiva, uma cesárea realmente necessária ou um parto normal, mas principalmente pro parto humanizado. Porque, como eu te falei, no parto humanizado, a mulher, ela é a dona do parto, né? É ela que vai fazer tudo ali ativamente. A equipe vai só dar o apoio pra essa mulher. Então, ela tem que se informar, ela tem que saber o que vai acontecer e ela tem que preparar o próprio corpo, né? E é aí que entra a fisioterapia nesse processo todo de preparação pro parto natural humanizado. Mas explica pra gente o que é a fisioterapia obstétrica? Qual que é o papel dela na preparação do parto? A fisioterapia obstétrica, ela vai atuar principalmente na preparação corporal dessa mulher. Então, assim, numa sessão de fisioterapia, eu gosto primeiro de passar muita informação, né? Pra que ela possa fazer as escolhas com evidências científicas, principalmente. Então, eu vou explicar primeiro sobre o corpo dela, o que que acontece durante a gestação, a fisiologia da gestação, de uma forma que ela consiga compreender. Vou explicar o que que vai acontecer durante o parto, por que que ela vai sentir a dor, o que que aquela dor vai fazer no corpo dela. Pra que ela possa realmente entender o que que tá acontecendo com ela naquele momento. E assim, ela vai se sentir mais segura, mais confiante, porque ela sabe o que que tá acontecendo. Não é a equipe que tá dizendo, né? Ela sente, ela entende, ela sabe o que ela tem que fazer. Então, a informação é o início da fisioterapia. Depois, a gente começa a preparação corporal, onde a gente vai fazer exercícios, a gente vai tratar daquelas dores nas costas, do inchaço, incontinência urinária, que muitas vezes acontece durante a gestação. E aí, a gente vai fazer a preparação do perinho. O perinho é a musculatura da saída do canal vaginal, que ele tem que se alongar na hora que o bebê vai nascer. Então, a gente faz essa preparação, alongando, dando consciência dessa musculatura, ensinando a mulher como que ela pode fazer pra ajudar na expulsão do bebê, pra não machucar essa musculatura do perinho. Então, eu ensino posições que ela pode usar durante o trabalho de parto, respiração que pode ajudar. Então, a gente treina, a gente faz um ensaio do parto, usando diferentes técnicas, pra na hora ela poder usar pra diminuir a dor, pra acelerar o trabalho de parto, e pra ajudar mesmo, efetivamente, no trabalho, pra ter um trabalho de parto ativo. Gente, super importante essas informações, hein? Muito importante mesmo, porque é muito comum a grávida ter dor nas costas, muitas vezes não se preocupar com a incontinência urinária. Então, super importante essas dicas que ela tá dando aqui pra gente. Bom, e a fisioterapia obstétrica, ela atua só na preparação do parto ou não? Não. A gente também acompanha o parto, tá? A fisioterapia, hoje em dia, em alguns hospitais do SUS, por exemplo, ela já existe na sala de parto. E aí, a fisioterapeuta, ela vai ajudar aquela mãe a passar por esse processo. Então, a gente vai usar técnicas que aliviam a dor e que ajudam esse trabalho de parto a ser mais rápido. Então, a gente vai orientar ela a andar, mudar de posição, orientar a respiração que possa ajudar naquele momento. E quando é a mesma fisioterapeuta que acompanhou durante a gestação e no trabalho de parto, né? A gente lembra ela das coisas que a gente trabalhou durante as sessões. Fala, ó, lembra aquela respiração? Vamos ver se te ajuda nesse momento, né? E, inclusive, tem algumas pesquisas que mostram que um parto que tem o acompanhamento de uma fisioterapeuta, ele acontece num tempo menor, tá? E a gente tem menos lesões do períneo, que é essa musculatura que eu falei que a gente trabalha e treina antes do parto. Muito legal, tá sendo super esclarecedor. Bom, e os partos humanizados, eles são feitos apenas em casa? Ou já tem algum hospital, algum outro local que pode ser realizado o parto humanizado? Tem, sim. Na verdade, o parto humanizado, ele não é um local de parto, né? Ele é uma forma de nascer, né? Uma forma de dar à luz. Então, é indiferente se você vai ter um parto humanizado domiciliar, hospitalar, né? Pode ser também numa casa de parto. Então, hoje em dia, a gente tem os hospitais amigos da criança, que são hospitais que já tem essa... já fizeram essa introdução, né? Dessa forma de enxergar o parto, de focar na mulher durante esse processo e de acolher melhor esse bebê. E a gente tem também as casas de parto, né? Em várias cidades do Brasil, que são do SUS, são gratuitas. Qualquer mulher pode ter o filho lá. E elas também trabalham com o parto humanizado. E também pode ser domiciliar. Entendi. Bom, gente, agora a Tatiane, ela trouxe algumas fotos pra gente ter ideia do que é o parto humanizado. São umas imagens muito legais que ela vai mostrar pra gente agora. Você pode mostrar, Tatiane? Vamos lá. Então, esse parto, ele é um parto humanizado hospitalar, tá? Nesse caso, a fisioterapeuta ou a doula, nesse caso foi uma doula, que não era fisioterapeuta, e ela vai pra casa da gestante antes de ir pro hospital. Então, a gente fica uma parte do trabalho de parto em casa. E depois vai pro hospital. Aqui ela já tá no hospital, tá? Aqui o bebê já nasceu. Ai, que imagem linda, né, gente? Olha só que momento único. E você vê que ele vai direto pro colo da mãe, né? Todas as intervenções necessárias, né? O que for possível de ser feito no colo da mãe vai ser feito no colo pra que a gente estimule esse vínculo precoce entre a mãe e o bebê. Aqui já tá amamentando. A gente também estimula a amamentação o quanto antes. Aqui já é um parto na casa de parto, lá em São Paulo. Aqui no chuveiro da casa de parto, tá? A mulher pode ficar no chuveiro, na bola, caminhar. A gente estimula, inclusive, que ela faça essas coisas pra ajudar nesse processo. E o que eu tô observando aqui, que eu tô achando muito legal, é que o pai tá presente na maioria das fotos. Parece que ele acompanha junto. Tem o parto junto com a mulher. É isso mesmo? Exatamente. O pai, ele tem um papel muito importante durante o parto, durante a gestação. Inclusive, nas sessões de fisioterapia, os pais acompanham também, né? Então, muitas vezes eu chamo aquele pai pra que ele também entenda o que vai acontecer e saiba como que ele pode, de fato, ajudar e participar desse momento. Eu acho que o mais importante é a informação, é a consciência do que tá acontecendo. Isso faz toda a diferença na hora do parto. Tem mais alguma foto pra gente ver? Tem, tem. Aqui também, na casa de parto, tá? Você vê o pai também super presente, né? Aqui também, incentivando a amamentação precoce. E é só. Muito legal, né, gente? Amei essa conversa. Bom, eu queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que suas explicações foram super importantes pras mulheres e pras futuras mamães tomarem as suas escolhas e terem o controle na hora do parto. Então, eu queria que você deixasse agora seu e-mail, seu telefone, seu site, pra quem quiser se informar melhor, ou mesmo te contratar, tirar as dúvidas com você. Tá bom? Certo. O meu e-mail é tatianebm.com.br E eu tenho um blog, que você vai encontrar todas essas informações, vídeos, um monte de coisa pra se informar, que é www.spacoaberto.blogspot.com. Ok. Bom, gente, a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau.